Yuri Martins que tá tocando, acompanha a melodia Se tu já pegou a fita, pega a vibe novinha Vai sentando no meu pau, uau Vai que tá fenomenal, uau Se eu tiro ela chora, a menina até implora Não para que tá legal Yuri Martins que tá mandando, maravilha vai soltar Yuri Martins que tá mandando, maravilha vai soltar Aquece a periquite, vem sem, vem sem, vem sem, vem sem Vem sentando na piroca Aquece a periquite, vem sentando na piroca Aquece a periquite, vem sem, vem sem, vem sem, vem sem Vem sentando na piroca Esse é o Yuri Martins, que vai te dar o papo É o Yuri Martins que vai te dar o papo Desce e sobe, senta no caralho, aqui no campanário Desce e sobe, senta no caralho, aqui no campanário Desce e sobe, senta no caralho, aqui no campanário Desce e sobe, senta no caralho, aqui no campanário Só couro brabo é o Yuri mão de ouro Que tá viciando rápido Combinação perfeita é sexo, cerveja e maconha A novinha viciou, tá tudo curti na onda Bagulho alto, é nós dois lá condicionado Eu viajando e tu, tô só fazendo o que eu falo Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima De quatro, de quatro, de quatro, de quatro Parou? Caralho, mané, que barulho doidão Deve ser o Rick TDA na invocação, né? Vem, 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 Venomenal, uau Se eu tiro ela chora A menina até embora Não para que tá legal E o de Martins que tá mandando Vai na vinha, vai de solta E o de Martins que tá mandando Vai na vinha, vai de solta Aquece a periquite Vem sem, vem sem, vem sem Vem sentando na piroca Aquece a periquite Vem sentando na piroca Aquece a periquite Vem sem, vem sem, vem sem Vem sentando na piroca Esse é o Yuri Martins Que vai te dar o papo É o Yuri Martins Que vai te dar o papo Desce e sobe, senta no caralho Aqui no campanário Desce e sobe, senta no caralho Aqui no campanário Desce e sobe, senta no caralho Aqui no campanário Desce e sobe, senta no caralho Aqui no campanário Só couro brabo é o Yuri Mão de ouro que tá viciando rápido Combinação perfeita é sexo, cerveja e maconha A novinha viciou, tá tudo curti na onda Bagulho alto é nós dois lá arcondicionado Eu viajando e tu, tô só fazendo o que eu falo Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima De quatro, de quatro, de quatro, de quatro Vem, vem Vem, 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 vem Eu não viz Vem, 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 vem E o Lema Atit��emy Tem ru cricket em São Paulo, não tem jeito